Este é o portal da casadasciencias.org, onde professores e alunos podem encontrar diferentes recursos. Os professores podem procurar materiais, podem pesquisar definições, imagens para utilizar livremente e até mesmo ligações para sites da internet. Os professores, quando se registam, passam a ter acesso também à possibilidade de submeter materiais para a casa das ciências e desta forma ter o seu material avaliado e revisto por uma série de revisores, quer na área científica, quer na área pedagógica. Para encontrar materiais para as diferentes disciplinas, devemos acessar ao menu Materiais. E aqui temos vários tipos de pesquisa, desde a pesquisa por palavra-chave até a pesquisa pelo Google e por categorias hierárquicas. Basta deslocar a página para baixo. Apesar da pesquisa pelo Google ser aquela que talvez seja mais eficiente, pode também pesquisar por categorias e ter uma ideia dos diferentes áreas de conhecimento e dos materiais que pode encontrar. Quando acede à pesquisa por categoria, pode selecionar não só o ano, mas também o tipo de documentos que está à procura. Os documentos aqui presentes, muitos foram submetidos por professores, mas também foram desenvolvidos para a casa das ciências. Vamos, por exemplo, às aplicações. E aqui podemos escolher a área do conhecimento, por exemplo, e podemos escolher o ano de escolaridade. Os artigos disponíveis, para além de uma pequena descrição, têm sempre a área de aplicação e, normalmente, uma imagem daquilo que é uma previsibilização do recurso. Os recursos que podem ser utilizados online têm, inclusive, uma ligação disponível nesta bandeira em cima. Não se esqueça que os recursos podem ser colocados para a casa das ciências, mas também podem ser submetidos por professores, como é este exemplo que temos aqui. E também temos aqui ferramentas que permitem aprovar ou desaprovar o recurso, bem como ter uma ideia da quantidade de downloads que foram feitos deste recurso. Não esquecer também as ferramentas sociais que permitem partilhar estes objetos com amigos, com colegas, com professores, com quem entender. Se quiser conhecer melhor outras socialidades da casa das ciências, clique no vídeo 1. Se quiser saber como é que pode submeter materiais para avaliação à casa das ciências, clique no 2. Se quiser saber como é que pode possibilitar haver seis minutos para avaliação à casa das ciências, clique no 2. Se quiser saber como é que pode deixar maisaticamente te compartir com visitantes pro